Bom dia, criança! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Sou a professora Edja, do Instituto Anjos Solidários do Seis Ciranda Cirandinha. Vamos cantar? Vamos dançar com muita música que eu trouxe para vocês? Então vamos lá! Chama todo mundo aí de casa para dançar e cantar com a gente. Vamos lá! Vamos começar! Vim! Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor Lava, lava, lava Lava, 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 lava Um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelha Lava, lava, lava Lava a testa, a bochecha, lava o queixo Lava a coxa e lava a testa Meu pé, meu querido pé Que me aguenta o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax O meu bumbum E também o fazedor de xixi Lá, 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 Barilho é muito bom Barilho é bom, barilho é bom, barilho é muito bom Só que agora eu enamorei Gostaram? Do bom é bom, mas tem mais Vamos outra, vamos lá Seu ticu ticu tem, tem que ser lamenta Que vai comer uma minhota de fubá Por favor, tira esse bicho do seu leiro Porque ela acaba comendo fubá inteiro Seu ticu ticu ticu, se manda um novo bar Isso até pode que ele possa limitar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Vou ter autos para ver se ele comia Fazer um gato em sandáia, o saponho de lia Fubá é que é boa, minha tatão Ticu 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 O trem faz tchu-tchu-tchu e o vagão balança No vagão, no vagão alguém vai passear Miau-miau, miau-miau No trenzinho tchu-tchu-tchu, o maquinista vai cuidar Miau-miau-miau, miau-miau-miau O gatinho tá contente e correndo a viajar O trem vai tchu-tchu-tchu e o vagão balança No vagão, no vagão alguém vai passear Au-au-au, au-au-au No trenzinho tchu-tchu-tchu, o maquinista vai cuidar Au-au-au-au, au-au-au O cachorro tá contente e correndo a viajar O trem faz tchu-tchu-tchu e o vagão balança No vagão, no vagão alguém vai passear Mu-mu-mu, mu-mu-mu No trenzinho tchu-tchu-tchu, o maquinista vai cuidar Mu-mu-mu, mu-mu-mu A vaquinita tá contente e correndo a viajar Mu-mu-mu-mu-mu-mu No trem faz tchu-tchu-tchu e o vagão balança No vagão, no vagão alguém vai passear Oin, oin, oin Oin, oin, oin No trenzinho tchu-tchu-tchu, o maquinista vai cuidar Oin, oin, oin Oin, oin, oin O porquinho tá contente e correndo a viajar Oin, oin, oin No trem faz tchu-tchu-tchu e o vagão balança No vagão, no vagão alguém vai passear Oin, oin, oin No trenzinho tchu-tchu-tchu, o maquinista vai cuidar Oin, oin, oin Oin, oin Oin, oin Oin, oin, oin Oin, oin Oin, oin Oin, oin Oin, oin Oin, oin 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 Tente e torrindo ao viajando Gostaram do trem? Dos animais? Espero que tenham gostado Um beijo pra vocês Tchau, até mais